Música Segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, recebe investimentos de mais de 200 bilhões de reais. Só para o Minha Casa Minha Vida foram 10 bilhões. O programa já contratou quase um milhão de moradias. E veja também. O governo federal assina acordo para beneficiar 50 mil brasileiras que vivem no meio rural. E a partir desta iniciativa, garantir emprego, renda, cidadania e autonomia para as agricultoras familiares. E para a ótica deve melhorar o serviço de banda larga e dar acesso às populações de baixa renda. Essas cidades que vão ser contempladas, elas têm grandes chances de ter, por exemplo, o ensino à distância, ou ter suas escolas contempladas com acesso à internet. Aumenta o número de chineses que visitam o Brasil. Por exigência do governo chinês, os turistas de lá só podem visitar países que são considerados destinos aprovados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo federal investiu em 2011 mais de 200 bilhões de reais no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Esse valor corresponde a 21% do total previsto até 2014. O balanço foi divulgado hoje. Na avaliação do governo, as obras do PAC-2 seguem em bom ritmo. Quase 18% delas foram concluídas no ano passado. Quase 143 bilhões de reais em projetos já prontos. Para este ano, a expectativa é de mais crescimento. Em primeiro lugar, a execução global do PAC-2. O PAC-2 executou em 2011, durante todo o ano de 2011, 204 bilhões de reais, que correspondem a 21% do total do PAC previsto até 2014. 2010 tinha sido o melhor ano do PAC, agora 2011 é o melhor ano do PAC, assim como 2012 passará a ser o melhor ano do PAC. De acordo com o balanço apresentado nesta quarta-feira, do total, 75 bilhões de reais foram destinados a financiamento habitacional. Outros 10 bilhões de reais ao Minha Casa Minha Vida. Esse programa contratou em suas duas fases 1 milhão 460 mil moradias. Houve ainda ampliação e reforma nos portos de Itajaí e São Francisco do Sul, em Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de Suape, em Pernambuco. A previsão é que o governo federal invista até 2014, no PAC-2, 955 bilhões de reais. O programa está dividido em seis eixos. Transportes, energia, comunidade cidadã, cidade melhor, Minha Casa Minha Vida, além de água e luz para todos. Os setores que são controlados diretamente pela União, são monitorados pela internet e em visitas locais, por equipes do governo federal, que acompanham o andamento das obras e detectam problemas de execução. Estão em curso a ampliação e reforma de 7 mil quilômetros de rodovias e em 2 mil quilômetros de ferrovias. Entre elas, a de integração do Centro-Oeste, a usina de Belo Monte, a maior em construção no mundo. E o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge, compõe os projetos de maior complexidade previstos até 2014. Ele é um instrumento importante para o crescimento geral do país, ele é um instrumento para a eliminação dos gargalos em infraestrutura e ele marca a retomada do Estado com o papel indutor na economia. O PAC-2 também prevê 2.200 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica, metrô em cinco capitais brasileiras, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Com sessão de quatro aeroportos, em Guarulhos, São Paulo, Brasília e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Além de obras de ampliação, de terminais de cargas e de passageiros. Para o bom andamento do programa, o governo federal garante pagamento em dia das obras contratadas, verba no orçamento e ampla liberação de crédito. Todos os recursos para o PAC estão liberados, estão disponíveis, são mais de 40 bilhões que estão disponíveis para serem utilizados pelos ministérios que aqui estão. E os ministérios estão sendo provocados para realizar os seus programas de investimento. É possível, é viável e não falta recurso. E durante entrevistas aos jornalistas, após a divulgação do balanço do PAC, o ministro Guido Mantega destacou algumas medidas econômicas adotadas pelo Brasil para não ter o crescimento sustentável do país. Desde o ano passado, o governo tem realizado medidas de estímulo, cujo efeito nunca é imediato, mas, em geral, ele ocorre com algum prazo, dentro de um determinado prazo. Então, o ano passado, por exemplo, já desde a segunda metade, quando nós vimos que a crise internacional ia nos prejudicar, ia dificultar o crescimento, nós lançamos o Brasil Maior. No Brasil Maior, há várias medidas de desoneração tributária e de aumento de financiamento e redução de custo de financiamento. Nós começamos a fazer, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, que vai ter prosseguimento esse ano. Então, as medidas vão se processando ao longo do tempo. Na semana passada, além disso, o Banco Central reduziu a possibilidade de antecipação de crédito para exportações, estava sendo usada para trazer recursos aqui, fazendo arbitragem aqui no Brasil. Então, a todo momento, toda semana, nós vamos tomando medidas para calibrar a economia brasileira, para estimular os setores que precisam dessas medidas, medidas que já tomadas, que estarão surtindo efeito agora, e outras novas medidas que nós vamos continuar tomando. A Receita Federal já recebeu mais de um milhão de declarações de imposto de renda da pessoa física. O prazo de entrega começou no 1º de março e termina dia 30 de abril. A expectativa é que cerca de 25 milhões de pessoas entregue a declaração este ano. Um projeto de lei de iniciativa do governo federal, já encaminhado ao Congresso Nacional, torna crime a exigência de qualquer garantia, como cheque-calção, nota promissória, ou mesmo o preenchimento de formulários administrativos, como condição para atendimento de emergência em hospitais privados. O repórter Adilson Marcellari está ao vivo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. O objetivo de tudo isso é evitar abusos. Esse projeto de lei foi elaborado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça. E para a gente saber mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Bom, esse projeto de lei visa aumentar a punição dos hospitais que negarem esse atendimento emergencial. Exatamente. O projeto aumenta o rigor da punição daquele que condicionar o atendimento emergencial, para aquele estabelecimento de saúde que condicionar esse atendimento a qualquer garantia financeira, como é o caso de cheque-calção ou nota promissória, ou também que condicionar esse atendimento a requisitos burocráticos, como é o caso do preenchimento de formulários. De acordo com a proposta, a pena para quem recusar esse tipo de atendimento é de três meses a um ano, pode ser aumentada ao dobro se resultar em lesão corporal e pode ser aumentada ao triplo se resultar em morte. Também será aplicada a quem praticar esse tipo de conduta a pena de multa. E os valores são muito variáveis? Os valores são definidos de acordo com o caso concreto, ou seja, são definidos pelo juiz a partir da análise do caso concreto, onde ele vai aferir a gravidade da conduta e também a capacidade econômica do agente que praticou o crime. A punição pela lei atual é muito branda? Hoje, esse tipo de conduta é enquadrado na omissão de socorro. Porém, a omissão de um cidadão comum que não possui os meios e nem se dispõe a prestar atendimento de saúde, ela é um crime muito menos grave do que o crime praticado por aquele hospital que deixa de prestar atendimento, mesmo tendo à sua disposição todos os meios que permitam prestar esse atendimento e salvar uma vida. Então, a intenção do governo é diferenciar essas duas condutas e aumentar o rigor dessa punição. O projeto está no Congresso e assim que virar lei vai valer para qualquer hospital e qualquer profissional da área de saúde? Exatamente. Vale para qualquer estabelecimento de saúde que condicione esse atendimento emergencial. A ideia é que o sujeito que procura um estabelecimento de saúde com dores, com problemas, esteja tendo ali qualquer tipo de problema mais grave de saúde, seja atendido imediatamente por um profissional de saúde, sem prejuízo de posteriormente resolver questões burocráticas ou até mesmo financeiras. Para a gente finalizar, esse projeto deve vir à lei ainda esse ano? Olha, a expectativa é que como é um projeto que vem sendo demandado pela sociedade, temos recebido muitos questionamentos em relação a esse tipo de conduta, acreditamos que o Congresso deve aprová-lo muito rapidamente. Creio que em um ano, um ano e meio, teremos esse projeto aprovado nas duas casas. Muito obrigado pela sua participação. Madeleine. De cada 100 micro e pequenas empresas abertas no Brasil, mais de 70% permanecem em atividade há mais de dois anos. Para estimular cada vez mais os brasileiros a abrirem o próprio negócio, o Portal Brasil do Governo Federal reuniu um conjunto de informações para orientar essas pessoas. Rogério era funcionário público, mas há 16 anos decidiu realizar o sonho de ter um negócio próprio, um restaurante de comida natural. E a iniciativa deu certo. Primeira coisa, você tem que ter dedicação. A segunda, se você tem um capital, por exemplo, de 100 mil, vamos dizer, para abrir um negócio, você não pode comprometer ele todo. E como uma dica, assim, bem importante que eu dou para os meus amigos é reinvestir. Assim como Rogério, é cada vez maior o número de empreendedores no Brasil. São 600 mil novas empresas criadas a cada ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MEDIC. Já são mais de 21 milhões de empreendedores. O Brasil fica atrás apenas da China. Resultado da menor burocracia, maior facilidade de crédito e simplificação tributária. O Brasil tem melhorado, tem evoluído os seus indicadores de sustentabilidade dos negócios em praticamente todas as regiões do Brasil. E a estabilidade da economia brasileira é um impulso para que um número maior de pessoas tenha um negócio próprio. Nós temos hoje muito mais empresas sendo criadas em bases mais favoráveis. Além do crescimento da economia, nós temos processos de compras governamentais, de simplificação, de redução da burocracia. E isso tudo faz com que os negócios sobrevivam mais. Um país que desenvolve, os negócios sobrevivem mais tempo e isso gera mais emprego. O governo federal quer incentivar a formalização e a entrada no mercado cada vez mais de novos empreendedores. Por isso, reuniu as informações mais importantes sobre como criar uma empresa, como se capacitar, orientações sobre crédito e os impostos devidos. Tudo no endereço www.brasil.gov.br barra empreendedor. Um filamento que vai garantir a capacidade de transmissão com grande quantidade de informações, seguro e barato. Assim, é a fibra ótica, que deve melhorar o serviço de banda larga e dar acesso às populações de baixa renda. A reportagem é de Adilson Mastellari. As fibras óticas são esses feixes de fios bem mais finos e mais sensíveis que os cabos metálicos, para transmissão de dados, sons e imagens. A fibra ótica é feita de fios de sílica, vidro e plásticos, entre outros materiais, que vem revolucionando a internet, melhorando a qualidade dos serviços de banda larga, além de ampliar o acesso às populações de baixa renda. Hoje, segundo o Ministério das Comunicações, a banda larga popular chega a 1 milhão e 200 mil usuários em todo o país, graças à rede de fibra ótica da Telebrás de 10 mil quilômetros. A meta é chegar a 30 mil quilômetros até o final de 2012. Esse aumento de 200% na rede de fibra ótica vai ser possível com a instalação de 250 novas estações, como esta já em funcionamento em Brasília. Algumas já estão prontas e outras em fase de implantação, para atender 2 mil municípios de pequeno porte em todas as regiões do país. Alguns ainda sem sinal de internet e outros que recebem ainda um sinal bastante precário. Cada estação é repleta de emaranhados de fios de fibra ótica. São as estradas de uma comunicação cada vez mais veloz, segura e eficiente, para melhorar a qualidade de vida de muita gente que ainda não tem essa tecnologia. Essas cidades que vão ser contempladas, elas têm grandes chances de ter, por exemplo, o ensino à distância ou ter suas escolas contempladas com acesso à internet. Segundo a Telebrás, a ampliação da rede de fibras óticas vai tornar mais baratos os serviços de banda larga no país. Já houve, sim, uma redução estimativa de redução em torno até de 40% do preço ofertado ao cliente final. O Empório do Cerrado, uma rede comunitária de agricultores, familiares, extrativistas e pescadores, vai apresentar pela primeira vez os produtos na mais importante feira do setor de produtos orgânicos e naturais dos Estados Unidos. A repórter Priscila Machado conversa agora com o diretor do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor e tem os detalhes dessa participação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Ao todo, 10 cooperativas de agricultores familiares de todo o Brasil vão estar presentes na feira e eles contam com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem explica para a gente é o diretor Arnaldo de Campos. Que produtos brasileiros vão estar presentes nessa feira? São vários produtos, produtos dos nossos biomas. Nós vamos ter produtos da Amazônia, como a castanha do Brasil, produtos do Cerrado, como o Baru, vamos ter produtos da Caatinga, como o Umbu, nós vamos ter produtos do Sul, do Brasil, são sucos, cachaça brasileira. São vários tipos de produtos que são orgânicos e produzidos de forma sustentável. E como a participação nessa feira pode impulsionar as exportações dos agricultores familiares brasileiros? A ideia é acessar novos mercados. Nós acabamos de voltar da Alemanha, onde aconteceu a maior feira de produtos orgânicos do mundo, com cooperativas de agricultores familiares. Agora estamos nos Estados Unidos, que é o maior mercado de consumo e é onde está a maior fatia desse mercado para os nossos empreendimentos. Onde temos um grande potencial de aumentar o faturamento das nossas cooperativas, acessando novos mercados, novas empresas, novas indústrias, que desejam o produto brasileiro, que é um produto cada vez mais interessante no mercado internacional. Agora, além do apoio para a participação nessa feira internacional, o MDA também tem ações de capacitação desses agricultores aqui no Brasil. Exatamente. O Ministério se preocupa com a qualificação desses empreendimentos. Exportar exige conhecimentos específicos. É a legislação do país, são informações que precisam constar nos rótulos dos produtos, uma série de procedimentos que precisam ser feitos para conseguir acessar esse mercado. E a nossa iniciativa é de qualificar esses empreendimentos para superar esse desafio, superar essas barreiras e, com isso, acessar novos mercados, ampliando a renda dessas famílias. Muito obrigada pela entrevista. Madeleine, ao todo, mais de 14 mil famílias participam das cooperativas que estão presentes nesta feira nos Estados Unidos. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o governo federal assinou hoje, com cinco estados, um acordo para fortalecer a cidadania e a autonomia econômica das mulheres do campo e da floresta. A ideia é que a medida beneficie 50 mil brasileiras que vivem no meio rural. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. O acordo assinado hoje tem a meta de ampliar iniciativas voltadas para as agriculturas familiares em cinco estados, Acre, Alagoas, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Sul. Para isso, dois programas do governo federal, já em andamento no país, vão ser integrados, o de documentação e o de organização produtiva das trabalhadoras rurais. O governo federal quer apoiar a integração produtiva das trabalhadoras rurais na economia dos municípios e estados onde vivem e, a partir desta iniciativa, garantir emprego, renda, cidadania e autonomia para as agricultoras familiares. O primeiro que garante a permanência delas no local de moradia, no local de vida cotidiana. Isso em si é enorme, o impacto na vida cotidiana dessas mulheres e na vida produtiva. Segundo, é que abre portas para essas mulheres, para elas serem pequenas proprietárias, proprietárias de pequenos serviços e de liberdade na vida da autonomia delas, como mulheres, como sujeitos de direitos. O termo de cooperação tem dois anos de duração. Nesse período, o governo quer investir 10 milhões de reais em ações e beneficiar 50 mil mulheres no campo. Já os estados vão participar com uma contrapartida. A previsão é, do ponto de vista orçamentário, na ordem de 2% e eles vão executar as ações previstas que eu aludi, ou seja, a intensificação do Programa de Documentação da Trabalhadora Rural e ações de inclusão produtiva de organizações econômicas das mulheres, lideradas por mulheres. Para esta agricultura familiar, que faz parte do Movimento Nacional das Trabalhadoras Rurais, ligado à Via Campesina, a cooperação firmada hoje é fundamental para viabilizar negócios no campo. Eu acredito que sim, só que a gente tem que casar isso com outras políticas. Nós temos diversos grupos, muitos grupos de mulheres que produzem, que já têm a sua produção, que já fazem os seus biscoitos, as suas tortas, seus doces. Qual é o entrave central nisso? É a questão da documentação. Os grupos são informais. A gente precisa casar com essa iniciativa do Governo Federal, mas também diante das realidades que a gente tem nas nossas comunidades e nas nossas regiões, que são muito diversas. A forma de organizar a produção, a forma de, de fato, processar isto. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e os laços entre os dois países estão mais fortes na área do turismo. O número de chineses que nos visitaram cresceu 35%. Este ano, mais de 50 agências de turismo poderão receber viajantes chineses. As empresas fazem parte de um cadastro exigido pelo governo da China. A China hoje é o terceiro país do mundo que mais gasta com turismo no exterior. Cerca de 55 bilhões de dólares. São 28 milhões de chineses a passeio no mundo. Cada vez mais, esses turistas têm o Brasil como destino. Em 2009, 28 mil chineses nos visitaram. Em 2010, foram 10 mil a mais, de acordo com dados do Ministério do Turismo. De 2009 para 2010, os números cresceram 35%. O Brasil tem sido tentado muito na mídia. A questão dos grandes eventos esportivos que vão acontecer tem chamado muita atenção e isso tem tido um reflexo nesse desenvolvimento do turismo internacional. Por exigência do governo chinês, os turistas de lá só podem visitar países que são considerados destinos aprovados. Há oito anos, Brasil e China assinaram o acordo que permite que os chineses venham para cá a passeio. Entre os pontos do tratado está o cadastramento de agências de viagens. Este ano, 52 agências aqui no Brasil vão poder trabalhar com o mercado chinês. O governo chinês busca dar um certo nível de qualidade para o seu turista que viaja ao exterior, bem como também ter conhecimento do número de chineses que viajam ao exterior e da quantidade de recursos que saem do país por meio do turismo. E o perfil desses turistas é diferenciado. De acordo com o Ministério do Turismo, os chineses não buscam apenas praia e sol. As cidades mais visitadas são Rio de Janeiro, com destaque para os pontos turísticos como Cristo Redentor, Manaus, com a riqueza da floresta amazônica e também Foz do Iguaçu, onde ficam as cataratas. Segundo a guia de turismo chinesa Rosa Shen, que há cinco anos trabalha no Brasil, os chineses também querem conhecer nossos hábitos. Ele gosta mais de conhecer a cultura do Brasil e a história do Brasil, a parte econômica também. A lista com o nome das agências aprovadas para receber visitantes chineses será divulgada na próxima sexta-feira, dia 10. Outras informações na página do Ministério do Turismo na internet. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri